Olá, vamos aprender como retirar bolor de pano de prato. Para alvejar pano de prato embolorados, manchados e amarelados, use o método da estufa. Depois de esfregar bem as manchas com sabão de coco, coloque os panos de prato encharcados de água e sabão dentro de um saco plástico transparente e amargo. Deixe ao sol e mantenha a estufa molhada. Depois de algumas horas, enxague e deixe secar no sol. O calor abafado dentro do plástico ajuda a remover o bolor e as manchas. Se vocês gostaram da dica, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Obrigada.